Oi, hoje eu quero falar desse violão no violão luthier, desenvolvido aqui por mim na nossa pequena luthieria artesanal, 100% artesanal, o retorno, detalhe e o contorno em jacarandá, captação da fisma com microfone interno, portanto ele capta elétrico e acústico, nesse caso aqui ele está elétrico e também acústico, que é elétrico acústico, com microfone interno, que aí ele tem as duas captações, a qualidade é elétrico acústico, captador, perdão, cavalete em jacarandá, roseta adesiva, olha o detalhe da boca é apenas uma clave musical, a saída de som balanceada, coisa muito rara nos captadores da fisma, detalhe em nogueira todo preto com os contornos, braço em cedro, tampo totalmente em cedro maciço, detalhes das tarraxas, muito bonitas, está em fotos e leia sempre a descrição dos nossos violões, ok? A escala 100% em jacarandá, muito raro você pode encontrar uma escala com esse tipo de jacarandá, as cordas da daria, então portanto um ótimo violão, uma qualidade realmente espetacular. até aqui. Tchau. 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 Amém.